Era na virada do dia Que Deus descia pra falar com Adão Adão se apresentava Com Deus falava, tinham comunhão Mas o inimigo cruel De inversa se enfureceu Então armou um plano Pra acabar com o projeto de Deus A serpente enganou a Eva E saiu correndo pra falar com Adão Comendo fruto proibido Que Deus tinha dito para não comer A presença de Deus se afastou E os dois nessa hora tentaram Se esconder Onde está em Sadão? A voz de Deus ecoou no jardim Onde está em Sadão? Por favor, não se esconda de mim Eu sou teu Deus, sou teu Pai Quero contigo, Adão, conversar Não fujas da minha presença Quem sabe você que está ouvindo essa canção E já teve a mesma experiência de Adão Você andava com Deus Deus andava com você E você tinha uma experiência com Ele Mas o inimigo cruel te armou um laço E você caiu E hoje sem forças pra se levantar Você tenta se esconder Mas o Senhor manda te dizer Que não importa o que aconteceu Ele ainda te ama E está de braços abertos a te esperar Ele manda eu dizer pra ti Que Ele só quer te perdoar Volte, volte hoje Adão de Deus Onde está você? O Senhor está chamando o ponte Onde está em você? Por favor, não se esconda de Deus Ele é teu Pai, teu amigo E quer contigo, Adão, conversar Não fujas da presença de Deus Ele tem pressa até te abraçar Onde está em você? Onde está em você? Onde está em você? A voz de Deus se acolou no jardim Onde estás, Adão? Por favor, não se esconda de mim Eu sou teu Deus, sou teu Pai Quero contigo, Adão, conversar Não fujas da minha presença Porque tenho pressa de te abraçar Não fujas da minha presença Porque tenho pressa de te abraçar O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei